Eu tenho um tiro Vamos ver o tiro do barril Cara, eu vou montar o barril Esse tiro é difícil Esse tiro é difícil E o que? E o que? Ué Aí eu não entendo O que mais tem que fazer O que mais tem que fazer? O que mais tem que fazer? O que mais tem que fazer? O que mais tem que fazer?